O que é o que é o Senhor? Homens de Deus, mestres, homens conhecedores da palavra, homens de Deus mesmo, é o que eu quero, é o que eu oro, é o que eu sonho para viver com vocês, para a vida do povo de Deus, até o Senhor orarmos, para que o Senhor recebe o altar dele, para que o altar dele seja saudável, para que toda a poderão, para que todo o pecado, para que toda a imunidade seja tirada desta casa. Irmãos, às vezes a gente fala a respeito da igreja, a igreja, a igreja, não é igreja, somos nós, isso aqui é só um lugar, isso aqui é só quatro paredes, irmãos, o segundo lugar, o homem foi consagrado ao Senhor. Quantos homens de Deus foram levados a certos lugares, e chegaram a receber a revelação de respeito do reino, e chegou naquele lugar, e foi lá, e consagrou o lugar do Senhor, este lugar, consagrado ao Senhor. Para Deus, aleluia, Jesus. Para as coisas de Deus, as milhares do Senhor irão acontecer neste lugar, porque este lugar, não é o Senhor, consagrou. Então, o seguinte, irmãos, o que Deus te deve fazer, para que a obra dele seja feita, e as pessoas se restaurarem do dado do Senhor, vai ser desmoronado, Senhor, restaura-se. Senhor, o que é o contato, se você tivesse restaurado a nossa igreja, Deus, que os nossos pastores sejam homens de Deus, homens usados pelo Senhor, Deus, que a água, a cabeça, o irmão do Senhor que o rio, o Senhor que o fulgou, o Pai, possa passar pela vida dos nossos pastores, e que eles possam receber essa missão de Deus, e que a igreja do Senhor possa ser abençoada através da vida dos nossos pastores, através da vida da nossa igreja. Deus, irmão, que você possa orar, Senhor, sabe, que você possa orar, Senhor, que você possa buscar o Senhor, de manhã, de tarde, de noite, sabe, que você possa ganhar tempo na presença do Senhor, sabe, porque do jeito que está, e da maneira que nós estamos indo, a igreja do Senhor já está caminhando para o final triste, mas no nosso momento, não está. Ora, Deus, amém. Pode começar através de nós, a unção de Deus pode ser derramada na igreja dele, mas através da nossa igreja. A sua família pode ser impactada através de você, Senhor. O nome de Deus, a unção de Deus, a unção de Deus que vem sobre você, pode ser transmitida para a sua família. A unção de Deus que vem sobre você, pode ser transmitida para as pessoas que estão próximas. As pessoas que vão ser curadas, as pessoas que vão ser curadas, as pessoas vão ser transmitidas para a sua família. A unção de Deus que vem sobre você, através da sua família. Amém. Amém. O que a gente pede do caminho. O que a gente pede. Mas que a nossa vida não possa ser uma vida só de pecado. A nossa vida pode ser uma vida de reconhecimento das nossas trazes. Que essa reunião de hoje seja o início de algo tremendo, algo transformador, algo transformador. Amém. 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 Amém, Jesus. Amém. 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 Você possa se colocar diante do Senhor Abrir o seu coração Possa receber do Senhor Graça e misericórdia No nome de Jesus Pai que em nós Apareça hoje Deus nos colocamos onde nós O Senhor, onde nós somos A respeitador Deus reconhecemos Que nós falhamos Reconhecemos que nós nos protejamos Reconhecemos ao Pai Muitas vezes, ó Deus, nos colocamos Outras coisas, ó Deus, na frente do Senhor Deus, nós temos Ratado, ó Deus, algumas coisas Ó Deus, mais de menos amigos Ó Deus, nós temos colocado A nossa vida pessoal Ó Deus, na frente, ó Deus, do Senhor Ó Deus, nós temos colocado A Deus na igreja, ó Deus na nossa ministério Ó Deus, na frente do Senhor Ó Deus, nós temos colocado A Deus na frente do Senhor Ó Deus, nós temos amado Ó Deus, tantas coisas Ó Deus, mais do Senhor Deus, Deus na frente do Senhor Ó Deus, nós nos colocamos Reconhecendo, ó Deus Que nós falhamos Reconhecendo, ó Deus Que nós somos pecadinhos Nós reconhecemos, ó Deus Que nós somos Pai, ó Pai Ó Deus, Deus no nome de Jesus Ó Deus, Deus no nome de Jesus Ó Deus, Deus no nome de Jesus É a nossa perteneza Ó Deus, nós também Ó Deus, sabemos Ó Pai, que nós não somos Nada sem o Senhor Ó Deus, que a nossa turma Ó Deus, não é nada sem o Senhor Ó Deus, que nós aprendemos Ó Deus, que a nossa turma Ó Deus, que a nossa turma Ó Deus, que a nossa turma É o crente do Senhor O Senhor é o nosso protetor O Senhor é a isso O Senhor é a minha O Eu estou Amo Pai Amo Pai Amo Pai Senhor, Deus, desculpe, ó Deus, nós te louvamos aqui, ó Deus, por graça, por misericórdia, Pai, e por Deus, perdão, Senhor, perdão a todos os nossos pecados, ó Deus, perdão a todas as nossas espalhas, ó Deus, perdão, Senhor, pela nossa falta de amor, ó Deus, perdão, Senhor, pela nossa gratância, perdão, Deus, pelo nosso favor ao dinheiro, Senhor, perdão, Senhor, pelo nosso favor, ó Deus, as coisas muitas, Senhor. Deus, Jesus, Senhor, é a nossa grande salvação, a palavra grande do Senhor, o Deus, o altar, o Senhor, o Deus, o Senhor, o Deus, por você, vamos lá, para se escorregar, ó Deus, o altar dessa igreja, o Deus, por você, vamos lá, para se identificar, ó Deus, por isso, que ligue-se ao graça no nome do Jesus Cristo, e vigue-se ao graça no nome do Senhor, para se escorregar, ó Deus, por Cristo, Deus, nós, por Deus, o Senhor, a nossa grande salvação, os nossos líderes, os nossos pastores, os nomes da Deus, a quem o Senhor escolheu, a Deus vai estar a frente dessa igreja, vai estar a frente da Deus do Senhor, a Deus ajuda a ser um dos nossos pastores, ajuda, Pai, ajuda a ser um sustento, a Deus desses nomes, a Deus da quem o Senhor escolheu. Deus te abençoeu nós e hoje eu reconheço os nomes de oração de eles que eles sendo unidos, a Deus do Senhor não adianta, Deus tem o amor de Deus, a Deus da quem o Senhor tem que sair, é um único pensamento velho, a Deus da quem o Senhor nosceks. Nós agradecemos os nomes de oração de Deus do Senhor, a Deus do Senhor e a Deus do Senhor abençoe os nossos pastores, A Deus do Senhor daquilo Sketch, Deu-se coração dos filhos, até a família, a igreja do Jesus Cristo, nós concedamos o Senhor. Deus abriu com as nossas passagens, nós somos nossos filhos gerados ao pote do Senhor. Deus agora, Deus abriu-mei, Deus abriu-te-mei, Deus abriu-te-mei, Deus abriu-te-mei, Deus abriu-te-mei, Deus abriu-te-mei, Deus abriu-te-mei, Deus abriu-te-mei e Deus abriu-te-mei e Jesus abriu-te-mei. E aí, Senhor... Deus, restaura, Senhor... Restaura a sua casa, Senhor... Restaura a sua casa... Senhor Deus, que vai dar pena, Senhor... Que vai dar grande aérea... Deus, que vai colocar aqui... Ó Deus, que vai vir, ó Deus, que vai passar para o Senhor... Deus, que vai continuar... Deus, que vai continuar... Porque o Deus não vai, onde? Não vai, Senhor... Ah Senhor, nos abençoamos ao Deus que quando nasce o Senhor da nossa igreja, ao Deus que levantamos a nossa igreja, no Senhor. O que vamos nós aqui levantarmos a nossa orgulha com a Deus como a igreja, no Senhor. Pai, nós vamos com a igreja, Senhor, aglutado a meu comércio como Jesus Cristo, nós queremos dispensá-lo, vamos julgar o nosso bem, a nossa volta, a Deus, a Deus, a Deus que é a nossa igreja, a Deus, a Deus que é a nossa igreja, o Senhor. Deus, que as promessas do Senhor a Deus, que, o Pio das tuas ministradas, o Pai, o Espírito Santo, o Pai do Senhor, a glória de Deus do Senhor, que, as portas, as nossas cumpriram, o Pai do Senhor, a glória, e o Pai do Senhor. Deus adoramos, ó Pai do Senhor, a glória amarela, a glória amarela em Cristo e o Pai do Senhor, Deus adoramos, ó Deus, por cada homem, Senhor, por cada cerco, Senhor Deus, que, o Diretor ganhe a glória do Senhor, Deus visita, ó Deus, cada um, visita, ó Pai, cada família, Senhor Deus, a terra, Deus, aquele, ó Deus, que já caiu Aquele que já desistiu, Senhor Deus, restaura, visita, ó Pai, o mundo de Jesus Cristo Deus, as suas minhas destruídas, ó Pai, as suas minhas desfeitas, Senhor Vem, ó Deus, agora, ó Pai, neste negócio Ó Deus, ele restaura, ó Deus, a vida familiar Restaura, Deus, as suas minhas desfeitas, restaura, ó Pai Restaura, ó Pai, a Deus, restaura, ó Deus, ele, ó Pai Deus, o nome de Jesus Cristo Restaura, Deus, as suas minhas, ó Deus, a igreja, irmãos, ó Pai Aquele irmão, ó Deus, que não fala, volta em prontos Aquele irmão, ó Deus, que tem raiva, irmãos Deus, o nome de Jesus Cristo, ó Deus, o Senhor Restaura, a sua minhas sedatória, desta noite, ó Pai, o nome de Jesus Cristo Ó Deus, Deus, o nome de Jesus Cristo, ó Deus, o nome de Jesus Cristo, ó Deus, a igreja de Deus Adverte Telecom, ó Deus, a igreja narra, o nome de Jesus Cristo, ó Deus, a igreja de Deus Jesus Cristo é um homem do Senhor, é uma pessoa que trabalha nisso. Trabalha, Senhor! Pai, restauramos, ó Deus, vai restaurar. A gente é muito agora que vai estudar Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus, aquelas pessoas que nós não temos mais força a chorar. Aquelas pessoas que nós não tem mais força a chorar, que lê a Tua Palavra, que eles têm mais força a chorar. Pai, o nome do Jesus Cristo, ó Deus, todos abençoamos também essas pessoas. E pedimos o Senhor, Deus, que nos visite, Pai, o nome do Jesus. Deus, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, cada senhor, cada criança dessa igreja, Pai, visita agora, Pai, no nome do Jesus Cristo, que é Seu, Pai, a visitação do Senhor nesta noite. Ó Deus, vai para casa, Pai, vai para casa, Senhor. E cada mulher, Deus, que existe ao Deus do Senhor, ó Deus, aquele que está vivo, aquele que está vivo, aquele que está vivo, aquele que está vivo, o Senhor, seja reclamado, visita agora, Pai, no nome do Jesus Cristo. E cada lar, ó Deus, cada larva desperto, Senhor, aquele lar, ó Deus, que o marido não foi embora, e quem não dá do nosso marido, o Senhor, o Senhor, mas pode ensinar o trabalho, que é. Visita agora, Pai, no nome do Jesus Cristo, daquele lar, ó Deus, que ovo, Deus, que ovo, Deus, que ovo, Deus, que ovo, o Senhor, para o marido, Pai, que ensina agora, vai para casa, só para a senhora preguntei Jesus Cristo, Senhor. visita Senhor no nome de Jesus Cristo traga a restauração para, traga a união entre as famílias, Senhor no nome de Jesus Cristo traga a união a Deus, Pai que eixa a Deus, traga de volta, Deus aqueles seus filhos, ó Deus, que esqueceram do Senhor que abandonaram o Senhor aqueles seus filhos, ó Deus que estão, ó Deus, do mundo aqueles seus filhos, ó Deus que estão nas ruas aqueles seus filhos, ó Deus que estão na prostituição aqueles seus filhos, ó Deus, que estão por você escolhidos, Senhor ó Deus, aqueles seus filhos, ó Deus que deixaram as suas coisas tanto mais ó Deus, que resolveu ó Deus, que bate para as coisas, ó Deus que não peixe o Senhor Deus, que quiser ir embora, ó Deus desses seus filhos, Senhor Deus, é que é Pai lindo, ó Deus, que não procura mais para as suas esposas aqueles maridos, ó Deus que não tem mais sentimento para a mulher ó Deus, que misericórdia nessa vida, Senhor visita essa vida pura, essa vida vai no mundo que assiste o mundo ó Deus, para cada esposa Deus, que não luta mais o marido para cada esposa Deus, que não sente mais casera para o seu marido para cada esposa Deus, que não aguenta mais o seu marido Deus, que não precisa estar esconderia, Senhor resta o Senhor para adivisar o amor para de novo ó Deus o corpo da paixão vai no nome de Jesus Cristo resta amanhã a sua abença e a sua abença Deus, no nome de Jesus Jesus, você devemos, ó Deus, nos Deus, nas audinhas da igreja, Senhor. Ah, Senhor, o quanto dica? Deus, que nós possamos, ó Deus, pensar nos primeiros dias do Senhor. Mas depois da nossa vontade, Deus, que nós possamos amar o melhor das audinhas do Senhor. Nós possamos, ó Deus, nas audinhas do Senhor. Pai, eu sinto muito longe de Deus Cristo, nós vivemos em semelhantes, Deus sobe quem Senhor cada um de nós a tributo, Deus sobe quem Senhor é todas pessoas exibidas, Jesus a olsun é Tânia, Senhor, Deus te espere em cair, Deus te espere em cair a glória próspera, Deus te sobe no этому, Senhor, Deus te espere em cair, e em Jesus te abandone o amormos que Jesus tem o Org fiscal, Deus te escere em cair, Senhor, Deus te espere em cair por Ele, Pai, Deus do Espírito do Senhor Deus possa fazer o próprio caminho Pai, o nome de Jesus Cristo Deus para quem está se entregando A minha morte de Deus Deus que o mude e preva Deus possa procurar o seu filho Pai, Deus do Espírito Santo Deus, nós oramos O que Deus do Senhor Deus, nós clamamos o Senhor Ah, Deus Deus, nós clamamos o Senhor Deus, nós mandamos o Senhor Deus, nós mandamos o Senhor O nome do Jesus Cristo Deus, nós mandamos o Senhor A mim, ó Deus do Espírito Santo E a te agradecendo, Senhor Agradecendo o Senhor A Deus pela visitação Que o Senhor é o Espírito da nossa vida O que é esse algo em nós Que precisa ser dado Esse algo em nós, ó Deus, que nós precisamos Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus E só tem liberdade E só tem liberdade Amém, Jesus Glória a Deus Glória a Deus Amém, Jesus Glória a Deus No sábado 19 e 30 também Agora eu vou fazer o culto da nossa cidade 19 19, o culto da nossa cidade Aqui na igreja No domingo Às 10h da manhã Nós temos a escola bíblica dominical Então os irmãos que querem participar Da secretaria da igreja Para poder Avisar que vem Que o máximo É 60 pessoas Então não pode ter mais essas pessoas Não vão ligar Mas não vai vir Ou de manhã Ou à noite À noite de 10 e às 18 horas Então o último Às 10 e às 18 Sábado Às 19 e depois Se ligar para o pastor Também é Seja bem-vindo Não pode passar Não pode passar dos 60 Mas glória a Deus E eu gostaria E eu gostaria de agradecer Para o nosso Que a gente tem Segunda-feira que vem Estaremos A gente tem A gente tem A gente tem E eu gostaria de Saber Se nós paramos O nosso estudo O que a gente está fazendo Então nós temos A gente tem 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 O A eu O A eu O A eu O A eu E a eu E a pessoa A eu Não quero falar Mais uma vez O que foi É na verdade O que nós podemos fazer Nós podemos Fazer uma Uma revisão Né Que está tendo 60 dias Que a gente Que a gente Não se encontra A gente poderia Fazer uma revisão De todos Os temas Né Falar um pouquinho Falar para a gente E eu falo Uns 15 minutos 20 minutos A respeito do tema E aí Na outra Segunda Davi Vem o perigo Aí eu vou falar Com o Pereira Com o O A eu E a semana que meia A gente sai Do que Então cada um Passa um pouquinho A gente respeita O tema E a gente fala Uma pincelada E na outra semana A gente sabe E E Depois A gente Arrouna Uma outra Sérgio A gente já fala Amém Tudo bem Nós estamos falando Sobre psiquiatologia Temos tudo lá Versículo 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 Falando Mas assim Nós estamos Bem Bem light Bom Mas é bom Nós estamos pegando Bem light Porque o universo É que nós Costumamos estudar Essa coisa Eu Quando Há muitos anos Há atrás Não tínhamos GFs ainda Aí eles me impediram Eu fiz o estudo Eu fiz 40 Para agora Quando eu fui A reunião Pelo Aí eu falei 70 semanas De Daniel E eu trabalho Nossa Deus Foi duas Quase duas semanas Preparando Assim Nove Mas é bom 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 Nós estamos pegando Alguns Bacanais Nós estamos aqui no meio dos homens Que tem muita Ótimo Muitas Sabes É bom Amém Glória a Deus Glória a Deus Amém E aí Eu já estava na edição Eu estava Tinha uma edição Tinha uma edição Tinha uma palavra E eu fiz o livro O dia ele veio lá Pra estar Estrançado E por estar A gente começou Ele veio de agil Interessante A gente estava A agil Vem milhas E eles Quando for Volta Aí eu falei Aí eu vou Dessa patata Um pouco Dessa Com a gente Eles começaram A construir Aí Aí depois, esse cara tem 16 anos parado, né? Aí Deus vai levando, aí cara, o Deus não vai me enrolando, né? Deus levanta, né? Deus levanta a Geus, a carlinha ali, e a Geus fala com as conversas, terminado. Inclusive, eu vi que a minha casa, o problema não era de estar na casa, o problema do povo é que a abandonada realmente provoca. Então assim, aí Deus me levou essa palavra, sabe? E é o que a gente tem vivido, né? Tipo assim, a gente, infelizmente, né? A gente vê que aqueles que estavam firmes, eles permanecem em torno. Mas aqueles que já estavam, já não vai pegando. Mas a gente vê isso assim, essa questão do que que é prioridade das nossas coisas, né? O que que é mais importante. E a gente vê como Deus, Ele dava a importância ao tempo, né? Assim, o tempo ali era... O mais importante que Jesus tem, e a gente somos nós, mas Ele sempre separou um lugar. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Ele sempre separou, né? A gente está adorando. Então, que a gente possa resgatar isso mesmo nas nossas vidas? Nos amigos de Deus, né? É o que a gente fala ali também. Mesmo quando o povo volta, mesmo quando o sofrer, toda a escassez... E Deus, ele estava fugindo, mas ele estava tipo assim, né? Ele disse que primeiro eu vou e o povo, ele falou, vocês vêm aqui para comer, não fomem nada. Não, nem assim. Vocês se arrependem. Ele vê que Deus levanta o palco. Vem o povo, entende a palavra de Deus. E aí, eles voltam a cumprir o palco de Deus. Então, é... É o que nós estamos passando, entendeu? Deus é... Venda justamente isso, né? E que nós possamos entender o recado de Deus e a mensagem de Deus nesse presente momento que nós vocês lhes amamos. Vamos ficar com perto, pessoal. E vamos estar orando. Deus abençoe os irmãos. Tudo bom. Em nome de Jesus. E essa nova etapa dos estudos, se quiserem, por isso, fique mais presente, né? Para nós todos os estudos, talvez não vai, tá? Mas... Mas eu vou ver, sim. Né, gente? E que o pastor vai estar conversando agora, que são os meus pastores e tudo, mas... Que dispõe a deixar... Fazendo parte aí, amém? Amém. Amém. Deus, nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui nessa noite. Obrigado pela palavra que ouvimos. Que realmente haja arrependimento em nossas vidas. Que realmente haja conceito. Que nós possamos olhar para dentro de nós com toda sinceridade, Pai. Porque o Senhor nos conhece. Não adianta... Não adianta... Não adianta... Não adianta, Pai. As coisas. Mas o Senhor nos conhece. O Senhor nos quadrinha os nossos corações. Que realmente possa reconhecer o teu arrependimento. Que nós possamos priorizar realmente, Pai. Aquilo que é verdadeiro. Aquilo que é santo, Pai. E que a tua graça venha a ser renovada pelas nossas vidas. Leva para os nossos lares de paz. Que a tua graça, a tua diversão e a tua proteção. E que a graça salvadora de nós, o Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus nosso Pai. Nos saudáveis. Nos fazerem como o nosso Espírito Santo. Sejam conosco por ter mais pouco de Deus. Hoje e para sempre. Amém. 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 Vamos aí. Que o Senhor nos acompanhe. Glória a Deus. Agora não tem que até ser nós. Estamos aí. Deixa eu pôr pra essa sua irmã. Que a minha mãe. O Rogério, essa é a minha sangue. Não tem que ir. Não tem que ir. Não tem que ir. É aquela que é espírita mesmo, né? Que o Senhor. 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 Obrigado.